Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas, bora aí falar do BBB22 Natália confronta Lucas sobre o jogo da Discord e afirma Quis reforçar o que a boiada estava falando No jogo da Discord dessa segunda-feira, Lucas escoveu a praca de fraca no jogo para definir Natália Agora algumas horas após a dinâmica, os brother conversam na área externa da casa E Nat confronta aí Lucas Vou te responder três coisas, tu tem várias percepções sobre as várias pessoas aqui Sabendo que sua amiga está sendo exposta a tais tipos de coisa Por que você quer evidenciar sua amiga? Não estou falando da casa, estou falando do nosso relacionamento Ela explica que estava em evidência durante a dinâmica E que eu não precisava ser mais uma entre as outras pessoas que acusaram de algo Porque você tinha que ser uma das oito Por que você não poderia me poupar disso? Nat levanta um segundo ponto Você tem outras coisas mais importantes e plausíveis para se posicionar aqui Isso para mim não foi importante Você quis ir com a boiada Quis reforçar o que a boiada estava falando E perdeu sua oportunidade de se posicionar Como terceiro e último ponto Nat falava sobre a praca que recebeu do brother Mesmo tentando, as pessoas não me deram abertura Isso não é mais uma responsabilidade minha Não tem como eu fazer uma coisa sozinha E aí pessoal, a Nat está certa? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like, ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo